A primeira ideia é sair pelo mundo Levando a mensagem de paz e amor Sem como ajuda irei conseguir Levar essa luz a todo pecado Senhor, sou barro, tu és fuleiro Tu podes quebrar-me e reconstruir Oh, faz-me um passo para ser usado Em tua casa, querido Jesus Chorando, sorrindo Não posso parar Jesus te ensine a palavra levar E assim vou levando As almas sedentas A nossa vida O pão que alimenta Senhor, sou barro, tu és fuleiro Tu podes quebrar-me e reconstruir Oh, faz-me um passo para ser usado Em tua casa, querido Jesus Oh, faz-me um passo para ser usado Oh, faz-me um passo para ser usado Oh, faz-me um passo para ser usado